Quanto tempo de sonho perdido Quanto tempo esquecido É melhor nem lembrar Eu pensei que entendia de tudo Que sabia de tudo Mas vivia no ar Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Dos conselhos que às vezes ouvia Eu sempre fugia Não queria entender E no mundo de sonho eu andava E só acreditava em mim e em você Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu E hoje meu caminho é incerto O meu mundo é deserto Eu não vivo porquê Eu pensei E entendia de tudo E sabia de tudo Mas não sei de você Mas agora eu sei o que aconteceu Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Não sei o que aconteceu Mas agora eu sei o que aconteceu